É na pegada do negão, cê é Mael Quenturas O nome dele é Balinha, Balinha Fitness Em nome de AR, gravações, gravando o meu vivo, paz Olha o swing Mael Quenturas, a pegada quente do Brasil Enquanto sozinho, mesmo sem querer, só penso em você Entro no seu orgulho, entro no seu alvo, fico admirando você Todo esse sentimento nem parece Amor virtual Porque você só some e aparece Por favor, me dê um sinal Oh, 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 o MSN A gente se fala, mas eu posso te tocar Te quero de verdade, vem de pressa Tô doidinho pra te amar Oh, 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 cadê você? Some, não some Só sei dizer Seu nome, seu nome Cadê você? Some, não some Só sei dizer Seu nome, seu nome O nome dele é Balinha Sá Puxa, rapaz A R gravando tudo ao vivo A R gravações Puxa, negão É na pegada do negão Oh, swing, oh, swing Bora, swing E quando tô sozinho Beber sem querer Só penso em você Retro do seu acordo No seu valvo Fico admirando você Todo é sentimento Nem parece Amor virtual Porque você só some e aparece Por favor, me dê um sinal Oh, 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 oh O MSE Diz e se fala Mas não posso te tocar Mas eu te quero liberdade Vem depressa Tô doidinho pra te amar Oh, 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 oh Cadê você? Som de, não, som de Não, som de Só sei dizer Eu sei dizer Seu nome, seu nome Cadê você? Soube, não soube Só sei dizer Seu nome, seu nome Cadê você? Soube Soube, não soube Só sei dizer Soube, seu nome O nome dele é Bolinha Sã É na pegada do negão Samael Quintura Live Isso é Quintura do forró É na pegada do negão Puxa mais uma Pegada Quintura do Brasil Eu peço que você me ouça Minha vida Não vão ter aquela pessoa proibida E ele te faz de boba E você não vê Saindo com outras mulheres E te fazendo sofrer Eu fico olhando pra tudo e vejo a traição Encaro em você e penso com meu coração Se ela me desce Se ela me desse uma chance Ter a noite com ela Veria que a surpresa pra gente tá na próxima esquina Se ela me desce É na pegada do negão Que a gente não consegue esperar E você não vê Se ela me desce Você é Mael Quintura Aquela pessoa proibida E ele te faz de boba e você não vê Saindo com outras mulheres te fazer sofrer Eu fico olhando pra tudo e eu vejo a traição Ei, caro, e você pensa com meu coração Se ela me desse uma chance ter a noite com ela Veria que a surpresa pra gente tá na próxima esquina Que a gente não consegue esperar Oh, 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 não Que a gente não consegue esperar Oh, 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 não Que a gente não consegue esperar Oh, 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 não Que a gente não consegue esperar Oh, 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 não É na pegada do negão Mael Quinturas, a pegada quente do Brasil E você me liga e não fala nada Eu sei quem é você pela respiração As duas apaixonadas pela madrugada Eu ouço as batidas do seu coração Catinha, eu não sei aonde você mora Me fala onde é, vou te buscar agora Foi tão maravilhoso, tão gostoso Amor que a gente fez Eu tô falando sério, eu não te quero Só mais uma vez Alô, paixão E fala se me ama Oh, não É só o amor da cama Alô, paixão Me liga e vai dormir Oh, não Acho melhor você vir aqui Poxa, malinha na pegada, negão Por que você me liga e não fala nada Eu sei quem é você pela respiração Nós dois apaixonados pela madrugada Eu ouço as batidas do seu coração Catinha, eu não sei aonde você mora Me fala onde é, vou te buscar agora Foi tão maravilhoso, tão gostoso Amor que a gente fez Eu tô falando sério, eu não te quero Só mais uma vez Alô, paixão E fala se me ama Oh, não É só o amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não Alô, paixão E fala se me ama Oh, não É só o amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não Acho melhor você vir aqui Aê, que fura no forró, bichão A pegada é quente Olha o swing do negão Bora balançar, bora balançar Balança, balança Olha o swing do negão Olha o swing do negão Maio Quinturas A R gravações Gravando tudo ao vivinho, papai É na pegada do negão Maio Quinturas Maio Quinturas A pegada quente do Brasil E eu estou apaixonado E não consigo esconder Eu tô sofrendo o tempo inteiro Com essa falta de você Eu passo a noite Eu passo a noite acordado Já não sei o que é dormir Eu tô sofrendo o ano inteiro E sem você aqui E é verão E é assim também na primavera E é verão E só me lembro dela E é verão E é assim também na primavera E quando é de madrugada Quando a chuva cai lá fora Eu fico aqui e lhe vejo dança Por que você foi embora E na parede o seu retrato E seu perfume está no rato Eu continuo apaixonado E esperando E você voltar E é verão Olha o swing Isso é a maior quinturas A R gravações E é verão E só me lembro dela E é verão E é assim também na primavera E é verão E só me lembro dela Se a quintura do forró Você é a pegada aqui É a pegada do negão Quando é de madrugada Quando é de madrugada Quando a chuva cai lá fora Eu fico aqui e lhe perguntando Por que você foi embora E na parede o seu retrato E seu perfume está no rato Eu continuo apaixonado E esperando E você voltar E é verão E só me lembro dela E é verão E é assim também na primavera E é verão E só me lembro dela E é verão E é assim também na primavera Bolinha sã Se a pegada Se é maior que duas horas E é verão E é verão Essa quentura, pai Maior Quenturas fazendo ao vivo A R gravando tudo Maior Quenturas A pegada quente do Brasil Balinha Fitness Melhor assim Melhor assim Cada um vai pro seu lado E tá desfeito, não tem jeito O encanto foi quebrado Não tô afim De amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito Um amor despedaçado Você não soube entender Meus apelos Apaixonadamente Entreguei Suas mãos Vai ser inútil dizer Que tudo foi sem querer Não vou te dar meu perdão Joga a culpa no coitado Do seu coração Vai ser inútil dizer Tão proibido a você Não vou te dar meu perdão Oh 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 Eu juro, te amar nunca mais E cristal quebrado não toma, jamais E sonhos feridos não curam, não sai Melhor esquecer, não volto atrás E baby, eu juro, te amar nunca mais Isso aqui duras no forró É na pegada do negão Você não soube entender os meus apegos Apaixonadamente me entreguei suas mãos Vai ser imútil dizer, vou proibir a você Não vou te dar meu perdão Joga a culpa no coitado do seu coração Vai ser inútil dizer, vou proibir a você Não vou te dar meu perdão E cristal quebrado não toma, jamais E sonhos feridos não curam, não sai Melhor esquecer, não volto atrás E baby, eu juro, te amar nunca mais Não volto atrás E baby, eu juro, te amar nunca mais É na pegada do negão Isso é maior que tudo, amigão Maior quenturas A pegada quente do Brasil É na pegada do negão Em nome de AR, gravações, gravar tudo ao vivo Queria ter ao menos uma chance pra me declarar Fala de mim, volta pra fora que eu sinto olhar nesse seu olhar Você não vê, não vê A todo tempo eu provoco a sua atenção Passou da hora E até mesmo meus amigos Que viviam a sua comigo Só porque eu tô louco Só porque eu tô louco Quando você quiser Quando você quiser É só chamar que eu vou Só quero ser seu bem Eu quero seu amor Me chama, 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 chama Me chama, chama, chama É na pegada do negão É na pegada do negão Eu queria ter ao menos uma chance pra me declarar Fala de mim Fala de mim Fala de mim Fala pra fora que eu sinto olhar nesse seu olhar Você não vê Você não vê A todo tempo eu provoco a sua atenção Passou da hora E até mesmo meus amigos Que viviam a sua comigo Só porque eu tô louco Pra achar Por você Mas pra mim Mas pra mim Tampouco importa Eu vou sair Na sua cola Eu não entrego os pontos Faço Não gosto de beber Quando você quiser É só chamar que eu vou Só quero ser seu bem Eu quero seu amor Quando você quiser É só chamar que eu vou É só chamar que eu vou Só quero ser seu bem Eu quero seu amor E chama, chama, chama Chama Bora aí, bora aí, gravações Chama, chama Puxa, negão Cê é mais uma pintura Cê é mais uma pintura Sê é a pintura do forró, papai Tonija fitness Puxa lá, pegada Doenão Uh E fica comigo Meu mel E tira a deuda as mãos E não entrega a solidão Meu mel, porque eu preciso de você E lembra da nossa canção Os nossos sonhos sem fim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo E de ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu só E não vá, não saia de mim Ai, gravação, mas ao ver Eu te vejo de vez E chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo E de ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu só Poliça Se é quentura, se é pegada quente, pai Ai, regravação, gravando tudo ao vivo, pai O nome dele é Ailton Oh, swing, que pegada Marauquinturas A pegada quente do Brasil Em nome de AR Em gravações, gravando tudo ao vivo, bichão Isso é quentura do forró Puxa, meu balinho Lua de prata vem trazer o meu amor Que foi embora, até hoje não voltou Me lembro o dia em que ela saiu daqui Sem dizer aonde Fez a mala e viajou Me lembro o dia em que ela saiu daqui Sem dizer aonde Fez a mala e viajou Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não esqueço o sorriso, beijo dela E quando escuto o barulho do portão Penso que a minha paixão sai e não vejo ela E quando escuto o barulho do portão Penso que a minha paixão sai e não vejo ela E quando vejo minha viola no canto Me lembro dela e não seguro o pranto Nós dois cantamos olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta, meu amor, te amo tanto Nós dois cantamos olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta, meu amor, te amo tanto Lua de prata vem trazer o meu amor E foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia em que ela saiu daqui Sem dizer aonde Fez a mala e viajou Me lembro o dia em que ela saiu daqui Sem dizer aonde Fez a mala e viajou Eu passo o dia em que ela saiu daqui Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não esqueço o sorriso e vejo dela E quando escuto o barulho do portão Penso que a minha paixão sai e não vejo ela E quando escuto o barulho do portão Penso que a minha paixão sai e não vejo ela E quando um beijo minha viola no canto Me lembro dela e não seguro o canto Nós dois cantamos olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta, meu amor, te amo tanto Nós dois cantamos olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta, meu amor, te amo tanto Você fugiu de mim Você quis assim, você mudou demais E mostrou seus efeitos Me feriu no peito e me passou pra trás E mostrou seus efeitos Me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber, você subestimou Me fala mal de mim Me humilhando assim, matando o nosso amor Me fala mal de mim Me humilhando assim, matando o nosso amor E começou a beber Começou fumar e até se vender Hoje quer voltar O que é pra me amar que não te quer sou eu E hoje quer voltar O que é pra me amar que não te quer sou eu Bora mandar embora a balinha E vai embora tudo acabou Vai embora E vai embora a fim do nosso amor E vai embora Vai embora a tudo acabou E vai embora E vai embora a fim do nosso amor Você fugiu de mim, você quis assim, você mudou demais E mostrou seus efeitos, me feriu no peito e me passou pra trás E mostrou seus efeitos, me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subiu E falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor E falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor E começou a beber, começou a fumar e até se vender E hoje quer voltar, louca pra meu mar que não te quer sorrir E hoje quer voltar, louca pra... Bora mandar embora, é, bora mandar embora E vai embora, vai embora, tudo acabou E vai embora, e vai embora, é o fim do nosso amor E vai embora, vai embora, tudo acabou E vai embora, e vai embora, é o fim do nosso amor É, mas é bom Isso é quinto da Lua Maior Quinturas, a pegada quente do Brasil Bora sim Ela ligou terminando Luto entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa E ela jogou os meus sons Todos pela janela E disse pra entender Caralho na rua Como se meu coração fosse feito de aço Que viu pra esquecer Beijos e abraços e pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo? De alguém Eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo der E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vir em mim Puxa, negão Puxa, negão Convidar meu amigo Aí eu vou Swing pegada Chega, magaro Valeu, Maior Quinturas Bora, bolinha Se é swing pegada, hein Chama a menina, vem Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela Disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Tudo pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que é que eu vou fazer Pra continuar a minha vida sem mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda existe em mim Bora, Maior Quinturas É que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda existe em mim Puxa, amigão Se o amor que morreu dentro dela Ainda existe em mim Puxa, amigão Se o amor que morreu dentro dela Stone Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto